Olá, seja bem-vindo ao meu canal de informática para o concurso público. Meu nome é Romilton Júnior, sou professor de informática para o concurso e nesse vídeo eu vou dar uma aula gratuita de informática para o concurso da Amazú, que será a banca Selecom que irá elaborar a prova. Essa é a aula 4. Se você não assistiu as aulas anteriores a essa, abaixo na descrição do vídeo eu vou deixar o link das aulas anteriores para você estar assistindo. Nessa aula eu vou falar sobre planilhas eletrônicas, Microsoft Excel e LibreOffice Calc, que é um tema da informática que está sendo cobrado no edital da Amazú e que também fala sobre matemática. Então a gente vai estudar nessa aula informática com matemática. Eu já tenho aulas gravadas aqui no meu canal sobre Excel e Calc e eu vou deixar abaixo também na descrição um link de uma playlist minha de Excel e Calc para você estar estudando e aprendendo mais sobre esse tema. Se você quiser adquirir material de informática, português, raciocínio lógico e inglês, é só entrar em contato comigo pelo WhatsApp, pelo telefone 022 998 58 7780. Durante o vídeo eu vou falar mais sobre esse material. Se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreva, ativa o sininho de notificações para receber as notificações de vídeos novos que eu coloco aqui no canal. Curta o vídeo agora no início e compartilhe também nas suas redes sociais, que assim você vai estar ajudando no crescimento do canal. Bom, sobre o material, eu tenho material de informática, português, matemática e inglês. Sendo que o material de informática, você vai receber um PDF com questões anteriores da Banca Selecom, inclusive as questões que eu vou resolver aqui nessa aula. E você vai receber vídeo-aulas com as resoluções dessas questões que vem no PDF. Nesse PDF também vai ter a parte teórica, bem resumida, para que você possa entender o assunto que é tratado nas questões da Selecom. E eu também tenho material de português, matemática e inglês, que são somente questões anteriores da Banca Selecom, com gabarito, sem vídeo-aula. Então, para adquirir qualquer um dos materiais aqui, é só entrar em contato comigo pelo WhatsApp. As inscrições do concurso vão no dia 29 de janeiro de 2022 até o dia 6 de março de 2022. Para nível médio e nível médio técnico, o valor é R$ 70,00 e nível superior, o valor é R$ 95,00. A prova objetiva será no dia 27 de março de 2022. Aqui nós temos os cargos de nível médio e técnico e as disciplinas que vão ser cobradas. Língua portuguesa, 10 questões. Matemática, 5 questões. Informática, 10 questões. Inglês intermediário, 5 questões. Conhecimento específico, 30 questões. E também a redação. Então, a informática serão 10 questões. Então, é muito importante você estar estudando a informática, principalmente com foco na banca Selecom. Para nível superior, tem aqui os cargos. E serão cobrados aí 10 questões de português, 5 de matemática, 10 de informática, 5 de inglês avançado e 30 questões de conhecimento específico. E também vai ter a redação. Esse aqui é o tema da informática, que está no edital aí do concurso da Amazoo. Na primeira aula, eu falei sobre hardware, que está aqui no tópico 2. O tópico 1 é ligado ao tópico 2 também. Na segunda aula, eu falei sobre sistemas operacionais, o Windows 10 e o Windows 8. O terceiro tópico é ligado ao quarto também. Na terceira aula, na segunda aula, eu falei sobre sistema operacional. Na terceira aula, eu falei sobre o Word e o Writer. E agora eu vou falar sobre o Excel e Calc. O Word e o Writer são programas de texto. O Word é do pacote Office e o Writer do pacote LibreOffice. Excel é do pacote Office e Calc do LibreOffice. Só que os dois, assim como o Word e o Writer, cobram assuntos similares, parecidos, que eu vou falar aqui nessa aula. Então, nessa quarta aula, eu vou estar falando sobre Excel e Calc. Lembrando que abaixo, na descrição do vídeo, tem o link das aulas anteriores e também a playlist de Excel para você estar estudando mais sobre esse assunto, que é muito cobrado em prova de concurso, principalmente pela Selecom. Então, nós vamos falar aí sobre planilhas eletrônicas, Microsoft Excel e LibreOffice Calc. Dentro desse tema, eu vou falar sobre as funções do Excel. E para entender as funções, que são cálculos que são feitos no Excel, eu vou entrar aqui no programa Excel, vou te apresentar esse programa e a gente vai entender como ele trabalha, como é feito os cálculos dentro dele e depois nós vamos resolver questões da banca Selecom. Beleza? Então, vamos lá. Ó, eu estou aqui no Excel. Essa versão aqui do Excel é a 2016. Geralmente, nas provas da Selecom, cai a versão 2019. Mas, como eu estou falando, como fala de cálculo, todas as versões, na maioria, cobram os mesmos cálculos. Não tem muita diferença, não. Só muda mesmo a aparência do programa. Então, eu vou apresentar aqui para você o programa, tá bom? Para você entender como ele funciona e vou mostrar alguns cálculos que é utilizado também nas questões da banca Selecom. Bom, a primeira coisa que a gente tem que saber sobre Excel é que ele é um programa de planilhas eletrônicas, como eu já falei no vídeo. Planilha, o que é uma planilha? A planilha é o conjunto desses quadradinhos aqui, ó. Tá vendo? Esses quadradinhos reunidos formam a planilha. Mas, vamos entender melhor. Olha aqui em cima. Tem as letras. Essas letras aqui são as colunas do Excel. Tá? Colunas. Esses números aqui são as linhas do Excel. A interseção de uma coluna com uma linha forma esse quadradinho, que é chamado de célula. Então, o conjunto de células é uma planilha. Por isso que o Excel é chamado de um programa de planilhas eletrônicas. O calque tem a mesma aparência do Excel. Não muda quase nada. Tá bom? Então, vamos lá. Eu vou digitar dados aqui nas células. Ó. Dois, três e quatro. Cada célula que eu clico aqui, ela vai ter um nome que vai aparecer lá em cima. Vou mostrar pra você aqui. Vou dar um zoom aqui na tela. Ó. Cliquei nessa célula aqui, ó. Aqui em cima, aparece o nome da célula. Esse local aqui, é chamado caixa de nome. Tá? Eu vou até colocar o mouse aqui em cima, pra ver se aparece o nome do local. Aí, ó. Caixa de nome. Na caixa de nome, aparece a célula, que está sendo selecionada pelo usuário, aqui na planilha. E do lado aqui da caixa de nome, tem a barra de fórmulas. Que é essa barrinha aqui. A barra de fórmula vai aparecer o conteúdo de cada célula. Por exemplo, aqui eu vou escrever casa. Depois aqui eu vou escrever rua. Quando eu clico aqui em casa, eu tô em qual célula? A2. Por que A2? Porque eu tô na coluna A, na linha 2. Quando eu clico aqui em rua, eu tô na célula o quê? B2. Por quê? Eu tô na coluna B, na linha 2. Então, por exemplo, ó. Aqui eu tô em A1. A1 igual a 2. A2 igual a casa. B1 igual a 3. B2 igual a rua. C1 igual a 4. Aqui na barra de fórmulas, aqui em cima, ó. Vai aparecer o conteúdo dessa célula. O que tá dentro dela. Tá certo? Vou diminuir o zoom aqui. E a gente vai fazer um cálculo aqui, ó. Todo cálculo dentro do Excel é obrigatório você colocar o sinal de igual. Então, eu vou colocar aqui, ó. Igual. Soma. Que é um cálculo de somar. Vou abrir parênteses. E vou selecionar as células que eu quero fazer a soma. Ó. Selecionei. Fechei parênteses. Igual soma. A1. Dois pontos. C1. Esses dois pontos, quer dizer, até. De A1 até C1. Então, vai somar 2 mais 3 mais 4. Quando eu der Enter, vai aparecer o resultado. Ó. 9. Quando eu clico aqui, ó. Em A2. Lá em cima, ó. Vai aparecer a célula que está selecionada, que é A2, que tem o resultado 9. E na barra de fórmulas, vai aparecer o cálculo que eu fiz. Aqui embaixo, agora, não aparece mais a função, que é o cálculo. Esse cálculo vai ficar oculto aqui na planilha, mas na barra de fórmulas ele vai aparecer. Por isso que ela é chamada também barra de fórmulas. É onde aparecem as fórmulas que são feitas dentro da planilha. Beleza? Então, a gente conheceu aí primeiro, né? A primeira função, a função soma. Esse dois pontos, quer dizer, até. Se tivesse aqui, ó. Ponto e vírgula, quer dizer E. Aí, seria assim, ó. A1 e C1. A1 é 2. C1 é 4. Então, 2 mais 4 vai dar quanto? 6. Então, uma coisa que você tem que prestar atenção nas questões de Excel, é se cair uma função soma, Se tiver dois pontos, vão ser um intervalo de célula maior. Ó. A1 até C1. Então, vai somar quem? A1, B1 e C1. Se tiver ponto e vírgula, será somente duas células, ó. A1 e C1. Quando eu der Enter, aparece o resultado. 6. Então, essa primeira função que a gente aprendeu é a função soma. A próxima função é a função média. E eu vou selecionar aqui em cima também, ó. O que a função média faz? A função soma, faz a soma dos valores, de todos os valores. A função média, ela soma também esses valores, só que ela divide pela quantidade. Por exemplo, de A1 até C1, quantas células vão ser somadas? Três células. A1, B1 e C1. Então, quando for fazer a divisão, vai dividir por 3. Vai somar, depois dividir por 3. E o resultado vai dar 3. Então, por que deu 3 aqui, ó? Vamos fazer manualmente, ó. Eu vou abrir parênteses aqui. Ó, A1 mais B1 mais C1. Fechei parênteses. E vou dividir por 3. Dividir dentro do Excel, nós utilizamos essa barra aqui. Na playlist de aulas minhas de Excel, lá eu explico sobre os símbolos que são utilizados aqui dentro do Excel. Não deixe de assistir essa aula, porque vai te ajudar a aprender mais sobre esse assunto. Caso você adquira meu curso completo, com foco na Banca Selecom, lá eu falo mais sobre esses assuntos aqui, básicos, né? Do Excel, com mais conteúdo. Beleza? Então, a função média faz o que, ó? Soma tudo e divide pela quantidade. Quando eu der Enter, vai aparecer 3. Então, o 3 quer dizer o quê? Que somou isso daqui, ó. 5, 9, dividido por 3 e deu 3. Baseado nisso, vamos fazer as questões aí da Banca Selecom. Vai ter uma função aqui que eu não falei pra você, que é a função maior, mas durante a questão eu vou explicar. Ó, vamos fazer a primeira questão, depois vamos fazer a segunda. Só duas questões só. Eu vou fazer essa questão direto aqui no programa Word, porque eu vou precisar editar ela durante a resolução. Essa primeira questão foi de técnico em administração escolar, Selecom 2018. A planilha a seguir foi criada no Excel 2007 brasileiro. Aí tem uma planilha aqui. A primeira coisa que a gente vai fazer aqui, nessa aula, é identificar essas células que têm conteúdo. E você vai fazer a mesma coisa na prova. Então, eu vou aqui, ó. Deixa eu só colocar aqui. Só um momentinho, só pra me organizar aqui. Vou deixar aqui do lado. Vou pegar uma seta. Olha só. Aqui tem uma figura de uma planilha do Excel, tá? E aqui a gente pode observar que tem, ó. Coluna A, B, C, D e E. E vai da linha 1 até a linha 12. Então, algumas células aqui, ó, já tem conteúdo. Ó, 13, 29, 17, 14, 25. Tem a soma aqui, ó. 38, maior de todos, 29. Então, a gente vai identificar essas células. Por exemplo, a célula 13, ela tá em qual coluna? Coluna A. Em qual linha? Linha 8. Então, o nome dela é qual? A8. Vou deixar aqui embaixo, ó. Pra identificar ela. A8. E assim em diante, ó. B8, C8, D8, E8. Então, vou identificar aqui, ó. Na prova, você pode fazer a mesma coisa. Identificar as células que tem conteúdo, tá? Que isso aqui vai ajudar na hora de resolver a questão. Você não ficar perdido lá. Caso você adquira o meu curso completo com foco na Selecom, lá eu vou ensinar você a resolver a maior parte das funções que são cobradas em provas. Aqui eu vou falar de três funções. Que é soma, média e maior. Mas existem outras. Como PROC V, PROC H, função SI, CONTE C, MODE, MEDE, outras funções, outros cálculos do Excel que lá eu falo com mais, mais completo, tá? Então, aqui, ó. Identifiquei, ó. A8, B8, C8, D8, E8. Aqui do lado, ó. Esse 38, vou botar aqui, ó. Tá na coluna E, na linha 10. Então, aqui é o quê? E10. E lá no final, maior E12. Beleza. Então, identificamos aqui as células. E agora a gente vai ler aqui o enunciado, ó. Nessa planilha, foi inserida em E10, ó, E10 tá aqui, uma expressão, deixa eu selecionar o E10 aqui, ó, foi inserida em E10, uma expressão que determina a soma exclusivamente dos números mostrados nas células. A8 e E8. Então, em E10 aqui, que tem uma função soma, né, dentro dessa célula, fez a soma de quem? De A8 e E8. Ó, A8 é 13, E8 é 25. Então, somou somente essas duas células, tá? Continuando aqui, ó. E, em E12, uma expressão que determina o maior número dentre todos no intervalo de A8 a E8, usando a função maior, que eu vou falar aqui sobre essa função, tá? As expressões inseridas nas células E10 e em E12 são respectivamente. Ó, primeira coisa, depois de você ler o enunciado aí, eu vou te ensinar a identificar algumas funções erradas nas alternativas. Por exemplo, a função maior, por padrão, no final dela, tem que ter um número, como o número 1. Caso apareça uma função maior e não tem um número, como tá aparecendo aqui embaixo, ó, deixa eu pegar a setinha aqui só pra mostrar. Ó, aqui na letra A e na letra B tem um número no final, não tem? Na letra C e na letra D não tem número no final. Tem a célula, é 8, mas não tem um número. Quando não tem um número, essas duas aqui estão erradas. Então, se aparecer lá, na prova, uma função maior e não tiver um número no final, você já pode riscar ela que ela tá errada. Aí nós vamos ficar entre a letra A e a letra B. Você pode observar que as duas funções maiores aqui estão iguais, ó. Mesma coisa. só tá mudando a função o quê? Soma. A primeira soma tá com ponto e vírgula e a segunda soma tá com dois pontos. Então, a resposta correta é a letra A. Por que a letra A que tá correta? Porque a função soma lá no enunciado, ó, ela fez a soma de quem? A 8 e é 8. Você lembra que eu falei lá no Excel? Se falar E, se for duas células que foram somadas, é ponto e vírgula. Se for um intervalo maior de células, várias células sendo somadas, é dois pontos. Porque dois pontos quer dizer o quê? Até ou A, né? Então, aqui a resposta correta é a letra A. Fez a soma de A8 e é 8 e maior que tem um número no final que é a expressão correta. Então, essa primeira questão, resposta correta, letra A. Agora a gente vai pra segunda questão também da banca Selecom. Aí nessa segunda, eu vou fazer diferente. Ao invés da gente identificar logo as células aqui, nós vamos direto para as alternativas encontrar a resposta errada. Como ensinei na questão anterior. Deixa eu pegar a setinha aqui. Ó. Deixa eu dar mais um zoom aqui. Olha só, aqui a gente tem quatro alternativas. Eu falei o quê? Se aparecer uma função maior nas alternativas e não tiver um número no final dela, ela está incorreta. Então, você pode observar que tem um número aqui, tem a função maior aqui e tem um número no final. Ó. Tem a função maior aqui e tem um número no final. Só que na letra C e na letra D não tem um número no final. Então, essas duas alternativas estão incorretas. No meu curso completo de informática com foco na banca Selecom, eu dou uma aula somente para você encontrar erros nas questões de Excel da Selecom. Eu já fiz uma análise de várias questões da Selecom e identifiquei os principais erros que elas colocam, que ela coloca, né, nas suas questões. Então, nesse curso vai te ajudar muito a você ter tempo, ganhar tempo para resolver questões de informática com foco na Selecom. Tá? Então, aqui, ó. A, B, a maior e maior e tem o número no final que está correto. A, C e A, D estão erradas porque não tem o número no final na função maior. Agora, a gente vai identificar as células e ler o enunciado. Tá? Lá em cima. Vamos identificar as células, as células, então. Deixa eu pegar aqui uma caixinha de texto para a gente identificar as células. Então, vamos aqui, ó. Aqui, nessa planilha, tem quatro colunas. A, B, C e D. E 11 linhas, que vai dar linha 1 até a linha 11. Então, aqui tem alguns valores dentro da planilha que a gente vai identificar. Ó. Esse 13 aqui, ó. Vou botar aqui do lado. Tá em qual coluna? Coluna A, linha 7. Então, aqui é A7. Vou identificar os outros. A7, A8, ó, A9, A10, e aqui, ó, A11. Então, identifiquei aqui as células. A7, A8, A9, A10, e A11. Aí, ó. A7 é 13, A8 é 10, A9, 14, A10, 37, e A11, 21. Agora, aqui a gente tem a função maior do lado aqui. Qual é essa célula aqui que está selecionada aqui com 37? D7. Então, aqui é D7. Lá na soma, abaixo, ó, é D9. E a última ali embaixo, que é a função média, é D11. 11. Então, identifiquei as células. É importante você fazer isso daqui, a identificação das células, na questão, para você não se perder na hora de fazer o cálculo. Beleza? Então, vamos ler agora aqui, ó. Na planilha, foram realizados os procedimentos listados a seguir. Primeiro, foi inserida uma expressão em D7. Ó, quem é D7? Vamos olhar lá. D7 é a função maior, aqui em cima. Ó, usando a função maior para determinar o maior número entre todos mostrados nas células A7, A8, A9, A10, e A11. 2. Foi inserida a expressão igual soma A7 e A11 em D9. Então, aqui em D9, ó, foi feita a soma de dois valores só, A7 e A11. Então, vamos fazer essa soma aí para ver qual o resultado que vai dar. Vou botar aqui do lado, ó. A7 é 13, né, mais A11, 21. Então, 13 mais 21 vai dar quanto, ó? 3, 34. Deu 34. Aí, vamos ver lá nas alternativas, ó, onde tem 34. Aqui, ó, na letra A. A letra A é a resposta correta. Aqui, a gente pode, já pode finalizar, mas eu vou fazer a função média também. Tá vendo? Então, a B tá errada, que deu 95. Então, a soma de A7, ó, A7 aqui, ó, 13 e A11, 21. Então, 13 mais 21, 34. Aí, tem 34 somente aqui na alternativa A. Aí, vamos fazer a função média também, ó. Aqui embaixo, ó. foi inserida a expressão igual média A7 até A11. Ó, A11 em D11. Então, qual o valor que dá aqui? Qual o cálculo, né? Como que a gente faz esse cálculo da média? Que deu 19. Vou fazer aqui, ó. Eu vou fazer direto na calculadora? Porque aqui vai demorar mais. Ó, primeiro eu faço o quê? Eu somo tudo, ó. 13 mais 10 mais 14 mais 37 mais 21. 95. Dividido por quantas células, ó? 1, 2, 3, 4, 5 por 5 células. Que é igual 19. Lembrando que na prova você não vai ter calculadora. Você vai ter que fazer esse cálculo manualmente. Beleza? Então, aqui, ó. A7 até a 11 a função média, né? A média faz o quê? Soma tudo e divide pela quantidade. Então, eu somei tudo aqui em cima depois dividi pela quantidade que foi 5. Aí o resultado deu 19. Então, a resposta correta é a letra A. Então, a gente fez aqui duas questões de Excel da banca Selecom. A primeira questão tinha a função soma e maior. Na segunda questão função soma média e maior. Lembrando que se você adquirir o material vai ter mais questões de Excel onde eu resolvo também essas questões com mais funções do Excel além dessas daqui. Beleza? Se você gostou da aula deixe um like comente compartilhe e inscreva-se no canal. Se você ainda não assistiu as aulas anteriores assista e assista também a playlist de aulas minhas de Excel que já está gravada aqui no canal. Um grande abraço e até a próxima aula. Até a próxima aula.